Olá, como estão? Espero que bem. Pois então, hoje eu vou trazer um assunto aqui, numa perspectiva mais filosófica. Porém, é um assunto que permeia a terapia, em vários sentidos e formas diferentes. Que é o assunto sobre o sentido da vida. Para dar... Claro, eu vou falar de algumas perspectivas que acontecem na terapia, mas como a filosofia clínica só fala do singular, não fala de um grupo de pessoas, nem do que é para todos, só do que é para cada um, não tem como falar sobre o sentido da vida para cada pessoa que passou aqui. Vou falar então de uma perspectiva filosófica, que em alguns momentos eu posso dizer isso aqui já apareceu na terapia, isso aqui já apareceu dessa forma. Então, aparece na terapia de formas diferentes, mas eu vou falar de uma forma mais ampla. Ok? E para falar desse assunto, eu escolhi aqui um livro, que é Viver para quê? Ensaios sobre o sentido da vida. Seleção, introdução e tradução do professor de filosofia da Federal de Ouro Preto, se não me engano, Desidério Murcho, filósofo português, que está no Brasil há muito tempo, Universidade Federal de Ouro Preto, exatamente, Realidade Federal de Ouro Preto, até hoje. E eu vou deixar aqui nos comentários também, do vídeo e do podcast, eu vou deixar o site dele, Crítica na Rede, que é um site muito bom, com vários temas sobre filosofia, das mais variadas perspectivas, com muitos autores, com muitas traduções de artigos. É uma boa referência para quem quer saber sobre filosofia, é uma boa referência para professores de filosofia, para aqueles que gostam de ler filosofia de forma também amadora, no sentido de não estar numa faculdade. Então, é um excelente site, Crítica na Rede, eu vou deixar daqui também o site do professor Desidério Murcho. E é sobre esse livro que eu vou pegar uma pequena perspectiva, mais a introdução que ele mesmo escreveu. Na introdução, ele faz um apanhado geral sobre o que seria o sentido da vida, ou como diz o título desse livro, Viver Para Que. Bom, como eu fiz um apanhado ali do livro dele, eu escrevi aqui num Word, um roteirinho, e vou lendo aqui aos pouquinhos, e vamos comentando o que eu apontei aqui, tirei de apontamentos do livro do professor Desidério Murcho. Então, a questão do sentido da vida, do significado da vida, ou do propósito da vida. Primeira coisa, a vida tem sentido? Algumas pessoas vão dizer, não, a vida não tem sentido. Cada um é que tem que dar sentido para ela. Isso é o que importa. A vida em si não tem sentido. Só há sentido na vida quando cada sujeito, cada pessoa, cada indivíduo, coloca sentido nas coisas. Então, isso é uma abordagem subjetivista, digamos assim. O sentido está em cada um. Não é uma perspectiva objetivista, que objetivamente a vida dá sentido em si, na vida. Não. A vida não tem sentido. Os valores, o sentido, o significado e o propósito são relativos a cada um, a cada sujeito, e é isso aí. Mas, por que a vida não tem sentido? É uma pergunta. Por que as pessoas acham que a vida não tem sentido? Bom, algumas respostas que eu já ouvi, inclusive na terapia, podem dar. Ah, porque somos seres minúsculos, num planeta grande, num universo absurdamente enorme. Então, não tem sentido. Nós somos muito pequenos. Mas, não tem por que eu achar o contrário também. Não tem por que se achar que a vida ganharia sentido se a gente fosse maior, se a gente fosse mais importante. Menor é que eu penso em importância, né? Não é o fato de eu ter mais importância, é que a vida vai ter mais sentido, né? É que eu vou conseguir dar mais sentido para a vida. Uma outra resposta, por que a vida não tem sentido, é porque somos efêmeros, né? Somos ninguém. Em um futuro distante lá, ninguém nem sequer vai lembrar que nós existimos. Tá, mas vamos pensar o contrário também. Se alguém lembrar que nós existimos, por que a vida ganharia sentido? Se fôssemos eternos, é isso? Se fôssemos eternos, a vida ganharia sentido? Como raça? Ou como pessoa, né? Imortais? A gente sabe, tem filmes e livros que colocam, fazem essa ficção da imortalidade e trazem justo o contrário, né? As coisas vão perder no sentido à medida que o ser humano se vê como infinito na sua vivência, porque tudo pode ser postergado. Bom, então, não penso muito por que a vida ganharia sentido se fôssemos eternos. Um outro motivo de por que a vida não tem sentido é porque o que fazemos hoje, o resultado das nossas ações daqui a um milhão de anos não terão importância nenhuma. De novo, a pergunta ao contrário. Por que que teria significado a partir se mais de um milhão de anos as coisas que a gente fizessem e continuassem aqui? O que que daria sentido a elas? Qual sentido teríamos se essas coisas, depois de mais de um milhão de anos, ainda estivessem aqui? Qual o valor que agregaria a isso? Bom, mas tem um outro grupo de pessoas que dizem, não, a vida tem sentido. A vida em si mesma tem sentido. Objetivamente tem sentido. Aí, o que nós precisamos fazer não é dar sentido à vida, mas encontrar o sentido que já está aí. Precisamos nos entregar a projetos que em si que em si tenham sentido. Independente de nós darmos ou não o sentido ou o significado dessas coisas. Fazer parte de um projeto de humanista, de ajuda humanista, humanitária. isso tem sentido em si. Isso tem sentido em si? Então, temos que nos projetar nessas coisas, agir, nos entregar a esses projetos, porque essas coisas em ti vão dar sentido a nós, porque a vida em si, grandes coisas na vida têm sentido. Então, são pessoas que acreditam, que pensam que objetivamente a vida tem sentido. Muito bem. Mas a que se refere essa palavra sentido da vida? E aí vamos entrar aqui. Tudo que eu estou falando tem um pouco do livro do Desidério Murcho aqui. Então, mas a que se refere sentido da vida? O que a gente quer dizer quando a gente está falando sobre o sentido da vida? De forma geral, pessoal, aqui estamos. falando de uma perspectiva filosófica. Que dentro da filosofia clínica, esse sentido vai se dividindo em cada pessoa, em cada singular, em cada representação que a pessoa traz da sua vida, do seu sentido e significado. Aqui estamos falando de uma forma ampla. Mas parece que quando a gente fala em sentido para a vida, tem algumas temos algumas noções diferentes. Quando uma atividade, por exemplo, é um meio para um fim, essa atividade tem sentido. se tenho sede, faz sentido ir à cozinha pegar água para tomar. Então, essa atividade tem sentido. não faria sentido nenhum eu ir à sapataria para tentar matar a minha sede e comprar água na sapataria. Podemos dizer que a ação que tem uma finalidade ou ela é instrumental, ela tem um sentido, mas não é exatamente esse sentido existencial que se busca quando tem essa questão sobre o sentido da vida. também tem outra noção de sentido que é um direcionamento. A pessoa tem que ter uma direção, tem que ter um projeto, tem que ter um objetivo. É isso, um direcionamento, uma questão de direção, de sentido de direção. quando a gente está em um carro e converte para a direita ou para a esquerda, nós mudamos o sentido do nosso andar. Há uma conversão aí, a gente converteu e mudamos completamente o sentido de onde a gente estava indo, o rumo que a gente estava tomando. É uma mudança de direção. Então, algumas pessoas precisam, acham que o sentido da vida está num direcionamento, ter um projeto. Mas nem sempre esses projetos de direcionamentos, eles têm um valor suficiente para dar um propósito que nos preencha. Aliás, tem muitas pessoas que estão em projetos que chegam na terapeuta e pensam, eu estou aqui antes e não aguento mas quero sair, isso aqui não faz sentido para mim. Tem uma finalidade instrumental manter a sua vida material, pagar o apartamento, o carro, a escola dos filhos, comer, vestir, mas não é o suficiente. Também tem um objetivo, a carreira, estou aqui lutando a carreira, se ficar mais anos eu vou, mas aqui não é o que eu quero, não faz sentido para mim, não é esse direcionamento. Dizer que basta um direcionamento não é dizer tudo, falta alguma coisa. Dizer que as ações têm uma finalidade instrumental ou de meios para fins também não é dizer tudo, falta alguma coisa. então o que que falta aí? O que que normalmente as pessoas, e aí eu corroboro na terapia que acontece isso, que as pessoas vêm terapia sobre o sentido da vida ou o sentido às vezes de uma coisa menor do relacionamento ou o sentido de estar nessa profissão ou o sentido de estar nesse lugar com essas pessoas, com essa atividade, mesmo para esses sentidos menores, digamos assim, não o sentido da vida como um todo, essas pessoas estão falando de uma coisa muito específica, elas estão falando de valores. Então, o sentido, o significado e o propósito da vida, filosoficamente aqui falando, e o que aparece para mim em terapia, tem muito a ver com valores. Então, quando a gente diz assim, a vida só tem, nós que damos sentido à vida, estamos dizendo é que nós temos que colocar nossos valores em atividade, impregnar o mundo e a realidade com nossos valores. Ou então, quem diz que nós temos que procurar projetos que já têm um valor em si, objetivamente, é um sentido, em coisas que já têm sentido, isso estamos dizendo, as pessoas estão dizendo, temos que procurar atividades que já têm um valor em si. Estar em uma atividade, um projeto de ajuda humanitária, tem valor. Então, se a gente se agregar a isso, pode ser que, por osmose, esse valor passe para nós. E nós, que não tínhamos todo esse valor, acabamos nos engajando nesses valores e preenchemos o valor que nos faltava. só que aí também parece que não tem uma prerrogativa, uma predominância apenas por valores subjetivos de nós para o mundo e nem só do mundo para nós, é objetivo. Há coisas subjetivamente valorosas para nós. Digo para nós, cada um de nós, singularmente falando. Para alguns é o amor, outros é a amizade, outros é o trabalho, outros são as artes, outros é o conhecimento. Então tem coisas que subjetivamente para nós são valorosas. A questão é saber se essas atividades que têm sentido e valor para nós têm valor além do que para nós. Se essas atividades têm valor em si. Quem acha que essas atividades têm amor, amizade, artes, conhecimento, têm valor em si, é uma pessoa que pensa que a vida e essas coisas têm valor em si e que nós temos que nos conectar a elas. Mas tem pessoas que dizem, não, essas coisas não têm valor em si, mas quando eu as procuro, eu coloco o meu valor nisso e isso se torna algo que faz sentido para mim. Temos aí, então, duas vias para preencher esse valor. mas assim, até aí, tudo bem, eu acho que um outro assunto que vai surgir aqui, que eu li um livro, já é a segunda, três vezes que eu li esse livro, li agora, semana passada, é sobre o tédio. Aqui, nós estamos aqui muito próximo da fronteira entre valor, significado, propósito e não valor, não significado, não propósito ou tédio. Então, quando estamos num momento de crise na vida e queremos procurar um sentido, um propósito, um valor, um significado, tudo bem, eu acho que procurar sentido ou valor na vida quando ela vai mal é compreensível e isso acontece demais na terapia. Mas a questão mais interessante é quando a vida vai bem, subjetivamente bem com as coisas que teoricamente damos valor, indo bem e mesmo assim nos sentimos tediosos, com vazio, sem valor, sem significado. essa filosoficamente é a questão mais interessante. Como é que apesar de tudo estar bem, os valores que a pessoa mesmo dá, que ela tem como valor, daqui a pouco elas perguntam que tem alguma coisa faltando, estou sentindo um vazio, tédio. e eu vou trazer aqui um exemplo do livro que o Desidério traz aqui e de uma narrativa pessoal do Tolstói. Então, eu vou ler aqui agora. Precisamente quando tem todas as razões para se sentir felizes, algumas pessoas perguntam por vezes angustiadamente que sentido faz a sua vida. Foi o caso de Tolstói. Muito bem, serás mais famoso do que Gogol, Pushkin, Shakespeare, Molière, mais famoso do que todos os escritores do mundo. E depois? E nenhuma resposta absolutamente eu encontrava. E isto estava a acontecer-me quando tudo indicava que se devia considerar que eu era um homem completamente feliz. Isto aconteceu-me quando não tinha ainda 50 anos. Tinha uma mulher bondosa e dedicada que eu amava, bons filhos e bens que cresciam sem qualquer esforço de minha parte. Era mais do que nunca respeitado por amigos e conhecidos, elogiado por estranhos e podia dizer sem qualquer ilusão que gozava de uma certa celebridade. Tolstói, confissão em terços problemas de filosofia. É uma confissão do Tolstói. E agora, pessoal? Como assim? Isso é questão de valor e tudo que eu valorizo de certa forma eu alcancei e isso se mantém? Onde é que vem essa questão sobre o sentido da vida? Aí nós podemos passar para uma outra questão que também daria um outro vídeo e através de outros livros, inclusive, filosóficos, seria a ideia de que a felicidade está em nós ou em nosso interior. que a única forma de sermos felizes é achar a felicidade em nós mesmos. Isso é muito alimentado em livros de autoajuda. Desde que eu tenha minhas recompensas, que meus valores sejam preenchidos, que eu conquiste coisas dos quais eu valorizo, o resto não me interessa. Mas parece que não é bem assim e não é só para Tolstói. será que podemos ser felizes e ter sentido na vida, por exemplo, de forma, mesmo alcançando tudo que temos como objetivo, como Tolstói diz ali, e muito mais até inclusive do que ele esperava, será que podemos ser felizes completamente isolados, de uma forma solipsista, completamente desconectados, de uma realidade comum mais vasta? Essa é uma questão, que muitos desses que sentem esse vazio, essa falta de sentido, esse tédio, acabam respondendo. Faltava alguma coisa que me conectasse mais à comunidade. Essas coisas eu consegui sozinho, consegui com meus méritos, seja lá quais forem, mas alguma conexão estava faltando e alguns deles responderam isso, que é a questão do relacionamento com outras pessoas. uma conexão com uma certa comunidade que não necessitava necessariamente todas essas conquistas materiais. Então, quando a gente fala sobre o sentido da vida, propósito, significado, a gente está falando de valor. O que nós valorizamos e queremos colocar no mundo? O que tem no mundo de valor que queremos nos entregar a esses projetos? Quem sabe unir os nossos valores com os valores que não são nossos, mas que o mundo ou que outras atividades tenham. Então, a questão entra diretamente aqui numa teoria do valor. Qual é a nossa teoria singular de valor? E também entra numa questão de até uma ontologia filosoficamente falando, que é a ontologia que é a disciplina filosófica que estuda o ser, como se constitui o ser das coisas, as coisas, o real. porque, por exemplo, como se estabelece um valor? O que é um valor? O valor realmente está nas coisas em si? As coisas já vêm com um valor, a vida tem valor em si só porque é vida? O valor está nos fatos? Ou só nasce e existe em relação a um sujeito que tem uma capacidade de atribuir valor a coisas e fatos? O valor é algo intrínseco às coisas? Como, por exemplo, a constituição química da água, um H2OA, não vai, é intrínseco. Não depende de eu acreditar, de eu querer é. O valor é isso, uma coisa que já vem grudada nas coisas, nos fatos, nos acontecimentos. E quando eu falo valor, vamos pensar também no desvalor, naquilo que é um desvalor, tanto valor quanto desvalor. Ou se constitui através de uma relação, aí, tu me deu o exemplo ali da química da água, vamos pensar a cor, como a cor que captamos, que nós, seres, captamos, seres humanos, nós captamos certos comprimentos de luz. Então, a cor só existe para nós, só reajo a uma cor, achando ela dando um juízo de valor bela, feia ou não, porque eu consigo, na minha relação com essas ondas de comprimentos de luz, percebê-la como uma cor. Mas e as cores que o ser humano não percebe? Qual é a minha relação com elas? como é que eu reajo a uma cor da qual eu não sou capaz de ver? Essa cor em si, ela é bela ou feia em si? Parece que essa pergunta não tem sentido, né? Porque nós não podemos nunca experienciar o valor de algo daquilo que nós não conseguimos ter a capacidade de se relacionar. A cor em si é bela ou não? A outra questão que traz também na filosofia da música que divide, né? A filosofia da música é se o mundo é cheio de som ou é cheio de música. Os pássaros cantam músicas ou emitem sons? E a música está na capacidade humana de perceber uma harmonia e de fazer disso uma percepção harmônica ou não? Não faz muito sentido parece dizer que as coisas que o valor estão nas coisas em si. Mas também não faz muito sentido dizer que todo valor que se tem é só a partir de cada um porque de alguma forma tem certas coisas culturais que os seres humanos se não quase todos grande parte da cultura valorizam como valor em si. Quando, por exemplo, no quadro da última ceia do Leonardo David, ela tem um valor cultural absurdo. Todos reconhecem, a Mona Lisa todos reconhecem o valor se algum ricaço de hoje resolve comprar a Mona Lisa ou a última ceia para si, tirado dos museus, comprar para si particular e colocar essas telas no chão como capacho para entrar tapete de entrada de casa. com certeza, vou dizer com certeza muitos, se não quase todos nós vamos nos horrorizar com isso. Porque ele não está valorizando algo que tem valor em si. Ah, mas esse valor em si não foi dado pela pintura, foi dado culturalmente. Mesmo o valor em si que hoje tem essas obras, elas não nasceram com elas, mas foram dadas culturalmente pela relação que elas tiveram com a cultura. Então, mesmo que o valor das coisas seja subjetivo, em algum ponto disso, quando muitas pessoas subjetivamente valoram essa mesma coisa, parece que elas se tornam um valor em si como as sete maravilhas do mundo. Hoje, elas têm valor em si. Mas não nasceram com isso. Foram dadas culturalmente. Então, parece que para qualquer sentido o propósito que queiramos dar ou ter na vida, só podemos realizar esse sentido de forma relacional. o valor é uma relação com algo que, em princípio, nós valorizamos. Ou, muitas pessoas querem viajar para o mundo para conhecer as sete maravilhas do mundo. Já está dado esse valor e esse valor chama pessoas para que elas tenham encontro com esse valor e se preenchem naquele momento. Então, aqui eu vou finalizar com uma frase do próprio Desiderio Murch que ele coloca aqui no livro. A confusão a evitar é pensar que há uns valores esotéricos que precisam de ser cultivados para que nossa vida tenha sentido, ou seja, além da relação das pessoas, dos sujeitos com as coisas. É uma resposta desse gênero que muitas pessoas esperam nos filósofos quando o encaram como um guru. Subitamente, ele dirá que o sentido da vida é cultivar feijões, cortar o cabelo rente ou assoviar música só às sextas-feiras. Então, parece que o Desiderio aqui dá uma conclusão da qual eu tendo a concordar bastante com ele de que o valor, a relação de valor sentido propósito a significado da vida é relacional a partir sempre de cada sujeito, mas não quer dizer que esse subjetivismo inicial seja um relativismo de valores, porque no final das contas algumas culturas, algumas comunidades e às vezes o planeta inteiro ou quase inteiro estabelece que aquela prática, que aquelas coisas já têm valor em si, mas elas não vieram por um valor esotérico seja divino, seja místico, mas vieram pela relação das pessoas com as coisas, dos valores que as pessoas carregam na capacidade que elas têm de dar valor a essas coisas. Não tem sentido nenhum querer dar valor de bom ou mal, feio, feio ou bonito para uma cor que não enxergamos. Então, por quê? Porque só nós de alguma forma somos capazes de valorar. Mas não quer dizer que o valor para nós seja um relativismo para todos os valores, porque valorizamos certas coisas, quase todas as culturas de certa forma. Valorizamos no aspecto dos relacionamentos amorosos, das amizades, das ajudas humanitárias e também desvalorizamos certas coisas fundamentais como a violência gratuita e outras coisas. Independente de que essas coisas tenham vindo com esses valores ou não. Somos nós, parece que nos relacionamos. Então, na filosofia clínica, como a gente acaba reconhecendo, conhecendo e junto com o compartilhante a gente aprende a dialogar sobre a estrutura interna de cada pessoa, cada pessoa ali vai ter o seu sistema de valores e vai poder conhecer, reconhecer aquilo que valoriza, aquilo que é uma prática de valor aquilo que vai preencher de valor a sua vida, seja relacionamentos, seja trabalho, seja lugares, seja um bom relacionamento consigo mesmo, seja isso de forma mais sensorial, com boas roupas, com boas práticas, com bom esporte, com uma boa saúde, comprando coisas materiais que valorizem ou de uma forma mais abstrata, através de busca de conhecimentos, de apreciação estética, de vida contemplativa. terapia, né? Então, essa é uma questão muito interessante que aparece das mais variadas formas da terapia e hoje eu trouxe aqui uma perspectiva filosófica para a gente poder discutir um pouco sobre isso. Fica aqui já, né, parece que pendurado no próximo vídeo sobre o tédio, sobre o vazio ou tal niilismo filosófico, né? Porque é o outro lado dessa mesma moeda, né? Se a vida tem significado, sentido e valor, ela só tem porque podemos cair no tédio, no vazio e no niilismo. Então, essa disputa entre essas coisas é que fazem com que a gente perceba e busque os valores para preencher a nossa existência. Bom, então esse é o recado de hoje. Eu vou deixar na descrição ali o site do Desiderio Murcho, né, o nome do livro e vale a pena vocês irem em busca quem gosta de filosofia, vários assuntos nesse site. Se gostaram do vídeo, deem like, compartilhem que ajuda bastante o canal a aparecer para mais pessoas, né, e mais pessoas poderem conhecer a filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.